Nascido e criado em Cedro de São João, o Washington Luiz Rocha, também conhecido como Seu Lula, tem 60 anos. Ainda criança aprendeu com o pai e a mãe a preparar carne do sol. Hoje, Seu Lula tem um estabelecimento onde prepara, entre outras coisas, a carne do sol, que vem de crua e assada para uma vasta clientela. Eu sou Lula e essa é a minha arte.